Música Gente, que salgado é esse? Ó, esse salgado daqui é um enroladinho de salsicha comprado no calçadão de Macaê na loja Sabor e Mania E bora provar! Hum, hum, hum Hum, hum, hum Bom demais Não deixa aí de clicar Se inscreve e ativa o sininho Para estar recebendo aí as notificações E vê logo se você gosta do vídeo Que delícia! Bom demais! Obrigada, um beijo